Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Pode dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash Casa pra mama, o resto a gente investe Esse é meu currículo, olha que dá, só não ouvi Mas hoje é dia de show, mando umas beat pro meu camarim Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Pode dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Nunca precise pisar em ninguém pra me sentir melhor Dessa vida a gente não leva nada de material Eu tô no corre independente de eu ser de menor Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal Dando isso, não me ajudou e quer vindo ao palpite Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim De fim que fazer, o que eu nunca fiz, pra viver que eu nunca vivi Sempre lidando com flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Pode dizer que tudo é sorte, mas é talento na base Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Sei que vão dizer que tudo é sorte, casa pra mama Ouro no pote Sei que vão dizer que tudo é sorte, casa pra mama Ouro no pote Ouro no pote